A Areac, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel, realizou o Agropec Sul. O evento reuniu especialistas que compartilharam informações sobre o cultivo de cereais de inverno. O Agropec Sul 2023 proporcionou espaços de aprendizado e troca de experiência entre os profissionais e estudantes de agronomia. A programação incluiu palestras com especialistas abordando diferentes aspectos do cultivo de cereais de inverno. Esta, com o engenheiro agrônomo Vitor Spader, foi sobre o manejo de plantas daninhas no trigo. Eu tenho que controlar a planta daninha dentro da cultura, obviamente, para que não cause perdas por competição. Mas eu tenho que também olhar a planta daninha, principalmente nos intervalos onde não se tem cultura no campo. Então, no caso aqui da região de vocês, vocês têm culturas de soja e depois milho safrinha. Mas entre o milho safrinha e a soja, ou entre o trigo e a soja, normalmente tem um intervalo onde não tem cultura no campo. Então, a gente tem trabalhado nisso não só com herbicidas, mas também com outras culturas de cobertura de solo, por exemplo, que sem finalidade de renda direta, mas que contribuem no sistema, tirando espaço das plantas daninhas ou dificultando o estabelecimento de plantas daninhas pela cobertura vegetal. E também aí trazendo outra série de benefícios aí no caso de ciclagem de nutrientes e outros benefícios que essas plantas trazem. Ao longo dos três dias de evento, os participantes tiveram a oportunidade de expandir seus conhecimentos. É muito bom vir aqui, a disponibilidade dessa palestra para a gente, com grandes nomes aí, ensinando a gente sobre controle de erva daninha, o cultivo do trigo, tudo que está na nossa região hoje e que importa muito para o nosso conhecimento, principalmente para a gente que é estudante. O Agropec Sul é muito importante porque para a gente, desde os estudantes até os engenheiros agrônomos, já que já são formados, é importante para buscar conhecimento, como a gente, desde o primeiro período até o final da faculdade, conhecer sobre todos os temas de cultivos de inverno e conhecer, fazer o networking também, que é muito importante para os alunos para conseguir, no futuro, ser um bom engenheiro agrônomo. Para a Ariac, o Agropec Sul 2023 promove a atualização dos profissionais do setor. Então a gente trouxe os principais profissionais hoje, que trabalham com essa cultura, para a gente discutir ela num momento ímpar. Por que eu falo momento ímpar? Porque o Brasil tem a capacidade já esse ano de se tornar autossuficiente no trigo. Então, durante muitos anos, o Brasil já detinha tecnologia na cultura, mas os preços não eram tão atrativos. Infelizmente, com a guerra da Rússia e da Ucrânia, esses preços subiram. Então a gente vê o crescimento da cultura. Isso mostra que o quê? Nós temos a tecnologia. Nós temos a tecnologia para produzir. E a gente está oportunizando, nesses três dias, que o profissional da região oeste possa conversar e trocar informações com os principais pesquisadores do mercado, hoje, que trabalham com essa cultura. E, dessa forma, a gente ir trocando as informações necessárias para a sua atualização. A gente está muito contente, porque esse ano a gente teve uma média de 80 pessoas por dia. Bastante gente vindo para participar conosco, jantar conosco por adesão. Então, a gente está muito contente, até com o apoio, inclusive, da Agrofag, que sempre está junto com a gente aqui. E a gente agradece muito por isso. Obrigado.